Então, boa tarde, bom dia, boa noite. É isso, pessoas, alunos, começando mais uma aula aqui no 2C do Laird Ramos. Continuando a leitura de Sandman, a gente tinha parado. Eu vi onde eu parei primeiro para falar alguma coisa da série, que eu vi a série também, o episódio, e eu quero comentar. A gente parou no fim do arco do inferno aqui. E a série eu vi o episódio do inferno, que é o quarto episódio, que é depois do episódio do Constantino, ou Constantina, não, Johanna. Constantino continua, Johanna que muda. As mudanças desse capítulo, desse arco aqui do Morpheus indo para o inferno, em relação à série, são muitas. Mas eu, particularmente, não consigo criticá-las como ruins. Eu diria que são até válidas. Eu não sei ao certo, o meu irmão até comentou comigo, que tem uma outra história do Lucifer, e o Lucifer nessa outra história, talvez encaixe melhor com o que fizeram na série. E, por exemplo, muita coisa mudou, variações de pouca monta, de pouca importância. O mais central das mudanças, eu diria que foi, é o fato de eles terem diluído, diluído o número de personagens, tem muito pouco personagem na série. E fizeram, no episódio 4, fizeram emparelhado entre a saga do Dr. D, que é o Dr. Destino, e o Morpheus. Já no capítulo 9 do livro, eles só focam no Morpheus. Não tem nada do Dr. D aqui. Absolutamente nada. Então, a série fez um misto, né, para ampliar a saga do oponente, vilão. A série tem uma coisa a mais que não tem na HQ, que é o Corvo. O Corvo que acompanha o Morpheus, ele não acompanha o Morpheus na HQ. Esse Corvo, ele dá uma dinâmica de diálogo, e de constituição, digamos, de identidade mesmo, de personalidade, de emoções, de humanização do Morpheus, que a HQ não tem. A HQ, nisso, ela se torna uma coisa muito mais estéreo, nesse sentido, ou mais direta, pelo menos. Estéreo no sentido positivo, né? Não quero criticar a HQ em nada. Mas, ela não tem essa contextualização que a série precisa, que é uma dramatização um tanto exagerada, para você fazer o público cativado, né? É uma coisa própria da mídia audiovisual mesmo. A mídia audiovisual, ela exige esse tipo de construção, digamos, para você ter um vínculo maior com o objeto. Se você fizer a mesma adaptação que tem aqui, na HQ, para a série, a probabilidade do negócio ficar muito é... impalatável, pode dizer assim, é grande. Não que seja ruim, mas a mídia HQ funciona de um jeito, e a mídia audiovisual, série, funciona de outro. E nisso, as escolhas, né, de inserir personagem, como o Corvo, e de mudar características, somente no sentido de fazer um entrecortado ali, porque a história do Inferno é curta. A jornada do Sandman pelo Inferno não é longa, é uma história direta, bem pontual, na verdade. Já na... Se fosse fazer isso em um episódio de série, ia ser complicado de dar conta de apresentar esse momento tão breve em um episódio de 40 minutos. Não teria como, teria que encher a linguiça. E eles encheram a linguiça. Isso eles expandiram o vilão, que é o Dr. D, o Dr. Destino, ou, sei lá, Dr. Destino em português, melhor falar Dr. Destino em vez do Doctor. E, tipo, aí é interessante isso. Ficou um contraste muito bom, porque mostra o processo pós-luto, né, da mãe dele ter morrido, né? Acho que a mãe dele também morre aqui na HQ, eu não lembro. Acho que não. Eu não lembro se ela morre na HQ, mas na série ela morre, né? Acho que na HQ não. A HQ não mostra ela morrendo. Mostra ela visitando ele e depois o arco dele é desenvolvido. O arco dele fica em hiato, aqui no início da HQ, enquanto o Sandman vai buscando os seus equipamentos, né? As suas ferramentas que compõem a sua personalidade. Então, eu diria que as modificações de fazer um arco paralelo, em conjunto, para ter um suporte de contraste bem e mal, vilão e herói, sei lá, tensão, adrenalina, porque isso é uma coisa exigida em roteiros audiovisuais, onde você precisa de um contraste que vincule a gente a uma espécie de medo, ansiedade, e não uma coisa que simplesmente conte uma história, como a HQ faz, conta uma história. Então, a série, ela apela para esse arco do Dr. Dick, que eu não acho ruim de maneira alguma, acho bacana e bem feito na série. O personagem está muito bem caracterizado, só que na HQ não tem isso. Na HQ é mais para frente que talvez isso aconteça de um outro modo. E o que acontece, então, nesse arco do inferno? Primeiro, o porteiro do inferno é totalmente diferente. não é um cara parrudo, machão, é um cara sem cabeça, só pescoço. O inferno é muito menos... Bem, é bacana. A construção do portão, dos corpos é igual. O Morpheus, ele é muito mais desumano, uma coisa, uma entidade, uma divindade, e ele é até violento. Ele soca o porteiro do inferno, ele soca o cara, agride o cara, e ele é tudo arrogante, é tipo um deus mesmo. O Sandman da série, ele é mais um... digamos, um cara melancólico, ressentido, gótico. O Sandman na HQ, ele não é gótico, ele é punk. Ele é mais próximo do Constantino, ele é violento, ele é rancoroso, ele é cínico, não cínico, mas ele é... ele é neutro, ele é indiferente, a palavra que eu quero usar é indiferente, ele é indiferente, ele não tem sentimentos, ele é indiferente, ele é insensível. O Sandman na série não, ele não é insensível, ele é emargurado, ele é traumatizado, ele tem um ar de decadência que faz sentido na série, porque ele de fato ficou quase... na série é mais tempo, na HQ é 70 anos. Na série ele ficou 100 anos preso, 100 anos aprisionado, um século aprisionado. E o porteiro que vem atrás do Sandman, depois é um outro, o Etrigan, que eu tava trocando ideia, o Etrigan, ele é importante, tem um cara que tem a cabeça numa estaca, que conversa com ele também, que não tem na série, mas os demônios que aparecem aqui na HQ são demônios estranhos, tem um demônio que parece um super-herói, um orc super-herói, alguma coisa assim. Já no caso da... da série, não, é só um parrudão lá, tipo um demônio clichêzão, então é um pouco mais estereotipado, pode dizer assim. E aqui na HQ não. E essa cena é importantíssima, que o demônio de fato passa a perna no Morpheus e leva ele por um caminho, ele encontra uma pessoa, uma mulher, e reconhece ele e pede pra ele libertar ela, perdoar ela e tal. Ele dialoga com essa mulher, essa cena é muito importante, tanto na HQ quanto na série, porque mostra o passado dele, só que aqui não tem o corvo, então a gente fica meio perdido, porque ele não expressa sentimentos reais pela pessoa que ele dialoga ali naquele momento. Ele fala que ainda ama ela, ele fala que ainda ama, tem toda uma elaboração ali, fica ambíguo, fica meio solto na HQ. Na série ela fica mais presa, porque o corvo conversa, tem mais embasamento. E o Lucifer na série, ele é muito, mas muito bem interpretado. Assim, o que eu falei mal da Johanna, eu falo bem do Lucifer. O Lucifer na série está perfeito. A Lucifer, no caso, que é... O que tu faz? É a Estrela da Manhã. É... Eu sempre confundo gênero, às vezes foi mal. E aí, cara, está ótimo na série, A Estrela da Manhã. E, velho, é... Na HQ, não transparece essa... agilidade e essa rancor e essa dor e essa mágoa e essa violência que quase vai explodir a qualquer momento. O Lucifer na série, ele parece uma bomba atômica ambulante. Ele parece que vai destruir o mundo a qualquer momento. Entendeu? E ele tem poder pra isso. A série dá ênfase nisso. Ela chega e fala esse personagem é o segundo mais forte da existência, depois de Deus. Sim, é simples assim. É o segundo personagem mais forte. É o demônio. É o... O primeiro anjo. Eu esqueci o nome. Samael, alguma coisa assim. O anjo caído. A Estrela da Manhã. A Morning Star. E, no caso, no... Na HQ, é... O Lucifer, ele está meio que... Ah... Recebendo com braços abertos, sabe? Ah, tipo, meu amigo. Entra aí. Somos amigos. Somos equivalentes. É... Vamos trocar uma ideia. Ah, você está com um problema? Beleza, eu te ajudo. Aí ele chama a galera que distribui a função Beelzebul, não sei o que lá, tal. Aí ele já conversa. Eu preciso de tal coisa. Aí o Beelzebul, meio solícito, fala. Beleza, vamos lá, vamos lá. Não tem aquela treta. Ah, não. O inferno é nosso. Tem uma hierarquia. Tem um poder. Não é opressivo. Na HQ, é até educado. É como se fosse, de fato, um camarada. Ele é bem recebido. Aí ele tem um debate com o Corazon, Coronzon. O Coronzon é quem enfrenta ele. Na série, quem enfrenta ele é o próprio Estrada da Manhã, né? A Estrada da Manhã que enfrenta ele. Na HQ, é o Coronzon que enfrenta. Ele assume a responsabilidade e ele que fala as falas e na série é a Estrada da Manhã que fala. Então, isso que eu pergunto para o meu irmão. Será que essa pegada de criar um rancor aqui, uma rivalidade entre a Estrada da Manhã e o Morpheus é interessante? Porque na HQ eu não cria isso. Na HQ é um arco quase neutro, assim. É só um passeio para o Morpheus embora seja um passeio que ele esteja arriscando a vida dele. Ele vai lá e humilha o demônio. O desfecho é lindo na HQ? É a esperança, tal e tal e tal. A parte cinematográfica, audiovisual da série de transmitir é... Aliás, a série simplifica, tá? Ela simplifica aquele conto de debate lá. A série vai mais na raiz. Aqui na HQ tem a mosca, tem a aranha, tem o búfalo, tem umas coisas assim que depois ele chega nos confins do universo, começa a falar e sei lá o que e aí chega na esperança e tal. E aí sim o Coronzon perde. Que a esperança é irrefutável, né? Porque eu particularmente nesse joguete deles eu acho que dá para brincar de falar ah, se você é a esperança eu sou, sei lá, a singularidade ou sou a divindade criadora. Mas é um tipo de jogo que você só tem fim e tem desfecho se você defender desistir do desfecho. Tem que desistir do desfecho para o jogo ter fim que é o jogo do Morpheus contra o Coronzon ou Morpheus contra a Estrela da Manhã na série. E eu particularmente acho que é bem representado na HQ é bem interessante o duelo dos dois mas é breve, né? Duas páginas só. Um duelo bem assim suave pode dizer assim. Já na já na série não é um negócio elaborado muito elaborado. Tem um peso muito grande o debate dele com o Lucifer eu parei exatamente nessa parte eu quero descobrir se ele vai ter ou não rancor com o Lucifer agora com a Estrela da Manhã porque bem, enfim. Aqui eu parei na parte da derrota do Coronzon exatamente nessa parte e eu vou continuar lendo daqui. Então o Coronzon chega e fala ah, eu então eu sou eu eu não sei fala ele assumindo a derrota e aí o Morpheus onde estão os gêmeos não, na verdade o Lucifer onde estão os gêmeos onde estão agonia e êxtase e aí na série não tem agonia e êxtase na série é a capanga do Estrela da Manhã que agruda o pescoço do Coronzon e joga o Coronzon pra um tipo de punição maldição meio ambígua na verdade o Coronzon ele deve aparecer de novo no Sandman porque ele é um personagem que foi derrotado mas ele pode ser retomado a qualquer momento na série dá um desfecho meio definitivo pra ele eu gostei da aparência dele na série mas ele é menos patético que na HQ ele é mais assim canastrão na série o Coronzon é mais másculo um demônio e tal todos os demônios que apareceram ali são mais másculos uma coisa meio de aura de poder inserido no personagem todos os demônios são parrudões e tal a guarda-costas da Estrela da Manhã também é assim é tudo da medo temor a atmosfera é pesada e densa o que na HQ não é um pouco mais fanfarrão na HQ agoni êxtase levem essa criatura patética para longe de nossa vista fala a Estrela da Manhã demonstrem a ele todo o nosso desprazer ouvimos e obedecemos senhor aí os demônios aqui que ouviram e obedecem aprisionam o Coronzon com correntes de rosa correntes de vincos sei lá como é o nome disso e o Coronzon não isso não rei o Beuzebul soberano senhor proteja-me por favor e assim termina fala o Morpheus ele narra e de fato ele consegue de volta o elmo dele só que aqui não tem o Beuzebul na série então os personagens secundários que o inferno é governado só pela Estrela da Manhã e o meu irmão ele defendeu isso eu acho que vai dar problema eu acho que vai dar problema eles não terem dividido o inferno entre senhores é um tanto quanto complicado lógico mantém o status do Lucifer mantém o status da Estrela da Manhã sim, mantém mas devia dividir dividir para o Beuzebul para o outro lá para ter uma essa série como bola mas a série é ótima o episódio foi ótimo mas nesse ponto é um pouco complicado e aí o Beuzebul fala que ele é um certo ele é sempre uma mosca representado por uma mosca aqui está Altezo Altezo dos Sonhos este é o seu elmo o senhor ganhou de maneira justa tome aí ele ganhou o elmo de volta e o Morpheus eu lhe agradeço os reis do inferno são honrados eu me lembrarei disso aí encrenca a Estrela da Manhã fala honrados com certeza está brincando olha ao seu redor Morpheus um milhão de senhores do inferno estão reunidos ao seu redor diga-nos por que deveríamos deixá-lo partir e aí é uma ameaça e aí é igualzinho da série com ou sem elmo você não tem poder aqui que poder tem os sonhos no inferno isso é central na série e é lindo e aí é a treta da Estrela da Manhã com o Morpheus e essa treta é efetivada dá pra ver que na HQ vai ser efetivada aí o Morpheus com o elmo em mãos fala você afirma que não tem o poder talvez seja verdade mas também diz que sonhos não tem poder aqui diga-me Lucifer Estrela da Manhã indague-se na verdade indague-se todos vocês ele fala pra todos os demônios e não fala só pra Estrela da Manhã na HQ ele fala pra todos os demônios olha o nível de arrogância e ego do Lucifer da HQ ele é muito mais senhor de si mesmo rei de si mesmo pode dizer assim não é patético entre aspas entre aspas tá mais o Lucifer da série ele é um pouco mais bola baixa mas do HQ não ele vai e ergue assim e com uma figura de autoridade tudo bem talvez seja verdade mas também diz que sonhos não tem poder aqui e aí ele olha pra todos e fala indague-se na verdade indaguem-se todos vocês que poder o inferno teria se aqueles que aqui confinados não fossem capazes de sonhar com o paraíso que é a fala dele também na série então pra você ter o inferno você precisa do contraste o contraste é o paraíso e todos os demônios precisam sonhar com o paraíso porque eles sonham com a redenção com a paz com o supremo poder com a libertação alguma coisa assim e são de fato figuras decadentes figuras amaldiçoadas sofridas no inferno em si e na série tem uma pegada dos humanos carregar só pra fechar mas que legal na HQ não tem isso mas voltando aqui então ele fala isso pros demônios humilhando eles de costas pro Estrela da Manhã aliás ele fala direto pra todos os demônios ali você não entende isso como lords né e continua silenciosamente narra ele todos abrem alas incapazes de fitar meus olhos ele todo imponente indo embora entre os demônios e caminhando com firmeza com o elmo ao meu lado eu deixo o inferno após renovar minhas esperanças porque ele de fato agora tem mais poder né um dia meus irmãos um dia eu o destruirei então o Estrela da Manhã ameaça o Morpheus na série dá um debate melancólico né de contexto ali de poder e dá a entender de maneira mais filosófica mais filosófica como se o sonho fosse uma entidade natural e sem ele você não pudesse ter sanidade alguma coisa do gênero mas aqui na HQ é bem direto ó eu vou me vingar seu lazarento entendeu você tá humilhando a gente e foi uma humilhação mesmo aí tem o Corvo falando você humilhou o Estrela da Manhã na série né e o que vai fazer agora o que você vai fazer agora e o Lucifer fala a gente descobre depois mais ou menos isso agora tem um epílogo aqui do próximo capítulo que eu tava na última página mesmo nas últimas duas páginas da HQ agora esse aqui é o episódio 5 da série né que eu não vi ainda eu vou ver depois mas vamos ler agora esse capítulo 5 aqui tem um epílogo Ei Di Destino ou seja lá qual for o seu nome tenho péssimas notícias para te dar seu demente ele tá no asilo de Arkham Arkham asilo do Batman né do Coringa Hantam disse que a tua mãe bateu as botas tá mortinha da Silva parece que ela quis que tu ficasse com isto pega aí eu guardo e entrega o colar de proteção Obrigado mãe fala Dr. D é justamente o que eu queria a seguir monstros e milagres então na HQ o Dr. D que é o capítulo seguinte que acho que a série adaptou dois capítulos em um episódio só nesse caso né porque ela juntou o capítulo Dr. D com o capítulo do Morpheus indo pro inferno aqui ele acabou de ganhar o colar de proteção só que a mãe dele não foi sacrificar aquele melodrama ai você é meu filho ai não sei o que lá não ela bateu as botas e aí quando ela bateu as botas ela deu o colar pra entregar pro filho dela e o colar é o colar de corpo fechado colar de corpo fechado onde você não leva danos e nada te ameaça a sua vida você é invulnerável a pelo menos algumas coisas não sei se é completude todas as coisas mas algumas coisas você é invulnerável e nisso o Dr. D aqui na cela recebe do guarda desdenhando dele o amuleto que a mãe ofereceu pra ele e eu não lembro quando a mãe dele morreu mas ela bateu as botas no arco do capítulo 2 ou 3 e como ela morreu também whatever então na HQ trata a mãe dele muito mais de maneira circunstancial já na série o negócio é mais embaixo no caso da da pegada dramática e aí o Dr. D dentro da cela e agora são duas horas e quinze é o rádio provavelmente da manhã do primeiro de abril a marcha fúnebre para para uma marionete anuncia que Alfred Hitchcock traz mais um conto perverso para todos vocês espectadores de Gotham amantes da madrugada onda panam é um barulho de rádio tipo aquelas vinhetas aí tem a vinheta aqui e daí tem um revólver na mão do Dr. D e o guarda desmaiado lá de fora da cela boa noite prezados amigos turistas fala no rádio acho que isto prova que em certos aspectos o avião jamais substiturar o trem continua na tv agora na verdade é os guardas lá do refeitório do manicômio de Arkham enquanto eles estão no refeitório mesmo acho ou nas câmeras aqui e aparece o Dr. Destino o Dr. Destino parece um orc um zumbi na verdade um zumbi decadente careca desdentado sem lábio olho esbugalhado peladão bem peladão mesmo sem músculo magro no limite da vida sabe muito assim demoníaco desumano então ele não é nada parecido com a da série a série ela deixou ele bonitinho que não é ruim também mas ele é muito mais deformado do que os outros ele vai mostrando outro guarda morto aqui esse enforcado no caso por onde ele vai passando as pessoas vão morrendo e aí tem o seguinte surpresa sou eu fala um cara quando chega ao lado do do Dr. D mas se vê não conta peraí 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 fiz besteira ali errado então Dr. D sendo a cela o espantalho alguma coisa do gênero também no manicômio surpresa sou eu mas vê se não conta para todo mundo não tem nada melhor do que um bom enforcamento para aterrorizar as pessoas então quem estava enforcado na verdade está vivo vou botar a língua para fora e ficar branco feito um lençol os coitados vão olhar para mim e então vou gritar primeiro de abril medo mórbido de dor e algo fobia não sei como se chama medo de enforcamento é porque ele está ali se fingindo de morto de enforcado esse personagem aqui que está na macela ele está brincando com com os guardas de suicida no caso brincar de suicida é foda e é primeiro de abril mesmo primeiro de abril é de fato primeiro de abril dia da piada da mentira o seu título de doutor é de médico pergunta algumas pessoas têm medo mórbido de médicos chama-se e atrofobia Dr. Destino o senhor não deveria estar trancado nos calabouços aí o Destino fala não conte para ninguém estou fugindo mamãe morreu fala ele ela me deixou seu amuleto ele protege as pessoas foi o que a mamãe me disse também me deu também me deu o meu rubi mas agora ela está morta será que eu te conto o que vou fazer pergunta o Dr. Destino conte conte fala o cara que está fingindo de enforcado ali na cela eu vou retornar vou retomar o rubi o met o met o met ele fala o matters matters com matters não sei o que pronuncia esse negócio aí vou enlouquecer o mundo vou enlouquecer o mundo inteiro e as pessoas vão me coroar rei parece assustador aproveite para se divertir um bocado mas prometa que quando voltar você me conta tudinho fala eu acho que o espantalho você não entendeu eu vou dominar o mundo ou destruí-lo não vou voltar claro claro tem a gente mas a gente sempre acaba voltando pra cá lá fora é aterrador se você vir vir o coringa diga pra ele voltar logo 1º de abril não tem graça tem as brincadeirinhas dele mas estou fazendo o possível e deixei outro sustinho na sala ao lado outro sustinho na sala ao lado não sei quem é a sala ao lado não tô sabendo mas o espantalho tá dizendo assim que é inimigo do batman também né que o coringa não tá no 1º de abril ali no no Arkham é o manicômio porque é tipo a casa dos malucos e o Dr. D tá ali falando que agora ele vai mater-se não sei o que ele tá falando aqui é um livro não conheço essa pronúncia não consegui nem pronunciar esse negócio mas o Dr. D que parece um zumbi decadente e a surpresinha ao lado da sala ao lado é chute-me a bunda é um guarda um vigiã noturno enforcado é morto esse morto mesmo com uma pegadinha do espantalho é estou vendo muito engraçado tchau fala o Dr. Destino enquanto sai fora pela janela e pula a grade de segurança e vai pra rua e na rua ele tem um revólver em mãos ele sequestra um carro apontando o revólver pra uma motorista olá estou procurando o meu Matt o meu Rubi você vai me levar até ele eu te digo quando parar confia em mim sou doutor fala ele apontando o revólver pra cara da mocinha loira no caso da mocinha loira e está dirigindo o carro então e aí a série pessoas é totalmente diferente o Dr. Destino da série ele é um vilão um vilão trágico ele não é vilão porque ele quer aqui não o Dr. Destino daqui não a mamãe morreu ele é louco ele é louco que nem todo mundo de Arkham ele é louco mas a mamãe morreu não sei o que lá eu não sei como ele conseguiu pegar a arma do guarda isso aqui não mostra só mostra ele com o presente da mãe dele daí fica em aberto como ele derrubou o guarda mas de todo modo ele está com cara de vilão aqui ele não está com cara de herói herói trágico vilão trágico ele está com cara de monstro ele é a bestialidade ele é o mal assim já na HQ ele sequestra a mocinha não fala nada se tem família ou não ele só manda ela ir para onde ele quer porque ele está com o revólver na mão ele obriga ela ele sequestra ela não é que nem na série que tem todo um esquema de olha você duvidou de mim pelo seu medo aquele diálogo profundíssimo que a série é muito boa nesse episódio aquele diálogo profundo de ele explicar o como funciona a mentira como a mentira é perverso como a mãe dele mentiu aqueles traumas de mãe e filho e tal e ao mesmo tempo ele respeitar a moça que está dirigindo o carro que está sequestrando entre aspas respeitar as circunstâncias de sentimento que ela tem e meio que ser um cara gente boa enquanto sequestra ela entre aspas sequestra porque na série nem dá para dizer que sequestra é quase um favor aqui não aqui é sequestro mesmo ele tem um revólver e todo esse esquema também e na série tem aquele esquema de estar com um casaco num pesadelo lá que eu não sei o nome que é um dos fugitivos do mundo do Morpheus isso é importante na série também que aqui não tem na HQ não tem esse vilão esse contraste de vilão o vilão na HQ é o Doctor D o Destino o Doctor Destino mas aquele pesadelo não está inserido aqui a série tem um pesadelo extra para dar mais uma ênfase de 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 sei lá possibilidades de manutenção do dos conflitos né e aqui nessa próxima página fala o seguinte pujo para muito além das fronteiras cinzentas percorrendo a estrada das trevas rumo a sombras longas eu circundo as fossas flamejantes e me perco no coração do Armagedo Armagedo não importa para onde eu vá todos os caminhos levam de volta a vovó a felicidade é o coração da vovó arranque seu coração para a vovó a vovó te ama a vovó me ama por isso que ela manda me acorrentar e mobilizar meus pés no concreto ela me embrulha apertadinho com seu amor e sua voz me prende bem forte com aço e granito e vocês não estão vendo isso mas há um personagem careca que eu não sei quem é está sendo literalmente aprisionado pela avó uma tal avó que deseja que o neto seja submisso a ela preso em aço e granito eu fui um garoto levado um garotinho levado disse uma coisa muito feia abandonei a vovó e isso é o que fazem com garotinhos levados botam na máquina de morticínio e aí tem um monte de gente prendendo ele numa máquina aqui que eu não sei que máquina é mas a máquina do morticínio e essas pessoas parecem com ele parecem clones parecem carequinhas sei lá parecidos com ele mesmo deixo o caixão para trás ele arrebenta o caixão depois de um tempo consigo me desvencilhar das lâminas e salto pelas chamas a sombra explode mas já não estou mais lá o chão desaparece e eu não caio na fossa de ácido então ele vai passando por várias armadilhas superando as armadilhas que é a prisão que ele estava inserido e aí ele chega num ponto onde ele está aqui escapando por uma espécie de porta de cofre e fala o seguinte alcanço o útero a saída a caixa é a última cilada de alguma forma eu sei disso a última saída tudo o que tenho que fazer é digitar meu nome meu nome verdadeiro meu nome verdadeiro a porta vai se abrir e finalmente estarei livre aí ele mostra a galera que eu não sei quem são mas estão espetados com o pescoço varado por um tipo de chifre e mortos como um alerta para os fujões Zep, Bravo e Weldon descansam suspensos ali com o sangue negro coagulado há uma década em seus pescoços pescoços seres inferiores que jamais escaparam do armagueto seu nome dizem eles diga-nos seu nome e nós o deixaremos passar então tem vários cadáveres aqui espetados há décadas incluindo uma moça também que está espetada aqui Auralie também pende ali linda Auralie meu primeiro amor seus pés estão calcinados e seus olhos foram tomados por larvas estão calcinados é corruídos né decompostos e seus olhos tomados por larvas que está morta né como devo chamá-lo ela me indaga Scott Free não Scott Free era apenas uma piada de mau gosto da vovó qual é o seu nome meu amor eu não sei eu vou morrer fala ele ele cai espencando em uma espécie de armas espadas machados e tal só que o Sandman aparece e resgata ele com as mãos acabou criança você já pode acordar abre os olhos um quarto estranho e por um instante não sei onde estou a desorientação se dissipa um quarto na embaixada da liga da justiça internacional em Manhattan muito distante de apocalipse apocalipse que deve ser uma cidade apocalíptica né mas se foi só um sonho ele acorda né levanta assim e olha pro lado se foi só um sonho o que você está fazendo aqui e quem é você pergunta pra Morpheus que está do lado da cama dele você quer um nome Scott Free eu sou um amigo é um nome né você quer me chamar de um nome quem sou eu né eu sou um amigo vim retomar algo que me pertence um Ruby então o Ruby está com o Scott Free aqui na HQ ele não está num galpão isolado no meio do nada tá aqui ele está com um tipo de um portador esse portador estava preso num sonho e esse sonho era um sonho muito estranho que acabei de narrar aqui né que é o cara carequinha fugindo numa prisão e da avó dele também com um monte de ex-mortos aqui e tal enquanto ele foge ele acorda né ele acorda como o Scott ele é um personagem também da Marvel da Marvel da DC então ele é um personagem importante talvez mas de todo modo o Morpheus chega e fala você quer o meu nome Scott Free eu sou um amigo vim retomar algo que me pertence um Ruby aí o óleo do Morpheus brilha assim brilha como assim é meu Ruby você vai me devolver aí volta pra cena do carro onde o Dr. Estranho Dr. Destino ou Dr. D está junto com a moça que ele acabou de sequestrar dobra a esquerda aqui fala ele escuta aqui mano eu estou avisando se relar está junto as palavras aqui eu não consigo ler direito mas é estou avisando se relar um dedo em mim juro por Deus se tentar qualquer coisa meu marido é um assassino da máfia ele vai te matar por isso nem pense em oh meu Deus não me mate fala ela baixa na bola enquanto ele aponta o revólver pra ela de novo ela estava dando uma espécie de sei lá dando uma de macho com o Dr. Destino ele falou ele aponta o revólver ela Deus não me mate ela na hora ele fala sinto muito eu não queria te assustar é que desculpa fala ele você está fugindo da cadeia pergunta ela Arkham o hospício oh minha nossa fala ela ele tem um diálogo com a moça que ele sequestrou mesmo só na série minha mãe morreu semana passada ela estava muito velhinha foi quando eu percebi que tinha que me mandar daquele lugar oh sinto muito fala a moça eu não tenho empatia com o cara com quem ela quase estava mandando o marido dela matar enfim me diga uma coisa por que não está vestindo nada pergunta a moça enquanto ele está peladão de fato tiraram minha roupa tenho medo de que eu me matasse me enforcasse com minha camisa talvez você não está com frio pergunta ela estou com muito frio bem tem um casaco velho do Harry o meu marido no banco de trás por que não veste você deve estar congelando o carro dela é um carro esporte no 70 carro esporte um casaco fala ele é muita gentileza sua eu gostaria mesmo de vestir um casaco obrigado e aí ele o capítulo é passageiros o capítulo aqui que é o capítulo onde está o doutor estranho destino 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 e conversando com a pessoa que ele acabou de sequestrar no caso na série ela é uma afrodescendente aqui na HQ ela é uma loira mesmo uma loira normal caraca mano até esse personagem está aqui continuando então aí volta para o Morpheus e o Morpheus trocando ideia com aquele cara lá que ele estava trocando ideia antes ok eu vasculhei os artigos os antigos arquivos da Liga da Justiça da América e acho que encontrei ele está aqui na Liga da Justiça onde tem o super-homem e tal não sei o que ele está trocando ideia aqui mas ele vasculhou os artigos os antigos artigos e achou arquivos antigos arquivos e achou o rubi deve aparecer na tela em poucos segundos então o Morpheus aqui na HQ ele vai a Liga da Justiça para buscar as informações e não é igual na série porque a série oblitera a Liga da Justiça da história sempre assim não tem Liga da Justiça na série esquece aí está confiscado de um doido de pedra chamado Doutor Destino ele usava a gema para afetar os sonhos das pessoas tornava reais os pesadelos delas esse tipo de coisa estava sendo guardado na sala de troféus do satélite então tá ligado que a Liga da Justiça tem um satélite tem um satélite orbital e lá tem uma sala de tesouros e lá que estava o rubi de Morpheus e foi confiscado o Doutor Destino confiscado mesmo e mostra ele com a sua capa roupa indumentária de Doutor Destino onde está o satélite pergunta Morpheus e meu rubi virou lixo espacial destruído fala o cara da Liga da Justiça eu acho que é o Superman pode ter sido destruído também pode ter sido transferido para a fortaleza de Detroit para o santuário secreto ou você não sabe pergunta Morpheus não faço a mínima ideia alguém deve saber pergunta fala Morpheus hum esse tipo de coisa vai acontecer toda vez que eu passar a noite aqui não precisa responder deixa eu ver peraí peraí não faço a mínima ideia ele fala hum esse tipo de coisa vai acontecer toda vez que eu passar a noite aqui pergunta para si mesmo não precisa responder deixa eu ver Batman não são 13h30 ele deve estar trabalhando quem mais da velha Liga da Justiça LGA ele fala ah claro hum vamos acordar o cara ele estala os dedos quem é esse cara eu não sei é um personagem aqui da LG ah LGI não sei é um tipo de guarda noturno da Liga da Justiça é bem ambíguo não sei quem é esse cara aí volta para a cena do Doutor de ir no carro com a moça como se chama e a moça fala Rosemary que é o nome dela na série também Rosemary é fácil de lembrar mas como eu devo te chamar pergunta ela eu me chamava Destino Doutor Destino mas esse não era meu nome mamãe me chamava de John Johnny garotinho dos sonhos eu já fui um doutor não um doutor médico um cientista agora sou apenas Doutor D ou John D Dr. John D no caso ele com o casaco do marido dela John eu tenho sanduíches numa lancheira atrás do meu assento se você estiver com fome não obrigado eu nunca tenho fome não mais fala ele ora John eu sou a enfermeira eu sou a enfermeira pode me contar tudo eu não vou ter um xilique é a imunodeficiência pergunta ela imunodeficiência ele questiona AIDS fala ela enquanto tem uma placa na estrada com a testão da noite dos mortos vivos zumbi wolf atração extra porque de fato o doutor destino parece um zumbi ai de quem AIDS né ela fala AIDS ai de quem fala ele AIDS você sabe a doença é por isso que você está com essa aparência porque esteve nos últimos por onde esteve nos últimos cinco anos pergunta ela trancado na escuridão numa cela de segurança máxima no porão de Arkham fala o doutor destino ele tem uma aparência realmente bem medonha e ela ah eu devia ter ah sinto muito sinto muito né foi grosseira sem querer né fizeram uma amizade mesmo os dois me jogaram lá e se esqueceram de mim fala ele ela fala John de quem você está falando da polícia você matou você matou alguém pergunta ela não eu fiz umas bobagens bobagens bobagem com a gravidade com a identidade troquei os rostos deles com os dos seus inimigos fingi que era um deles troquei os rostos deles com seus inimigos fingi que era um deles deles quem John os fantasiados os heróis a Liga da Justiça da América ele estava tretando com a Liga da Justiça tá e na série ele não tem esse inimigo porque eles não colocam os personagens da Liga da Justiça na série porque não dá né cara é muito direto doutoral é muita treta pra você colocar o Superman o Batman a galera na na enfim dentro do universo da Sandman então eles deixam que jogam isso pra debaixo do tapete no roteiro né mas de acordo com o Doutor Destino ele estava tretando com os caras da Liga da Justiça trocando os poderes os rostos zoando o cara deles aí a mulher pergunta ah eu me lembro desses caras agora eles mudaram tudo são internacionais e tem embaixadas e coisas do tipo agora são a LJI como você disse faz muito tempo fala o Doutor Destino knock knock aí o cara abre a porta Scott fala ele é o marciano se não me engano ele Scott sabe que horas são? espero que seja muito importante aí o Scott ah desculpa sei que são quase quatro da matina John mas você é o único membro da velha liga que ainda está por aqui nós temos visitas aí o eu não sei quem é o Scott cara eu não sei Scott é um herói né Scott qual o nome dele? vamos ver aqui no sonho que ele falou Scott alguma coisa peraí peraí Scott Free eu vou pesquisar no Google quem é Scott Free porque eu esqueci cara é um personagem da Liga de C claro né mas eu não sei que herói que ele é mas ele foi ver o marciano tá ligado marciano? ele foi ver o marciano que está aposentado ali Scott Free da DC New Earth é um herói né claramente obviamente é o senhor milagre não sei quais poderes dele mas é o Scott Free é tipo um deus né e ele estava sonhando com com esses é que aí eu não manjo muito do metaverso 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 é do do cânone né do do das sei lá camadas da DC eu não manjo muito mas ele é importante nas camadas da DC né ele deve ter as histórias de HQ dele e tal eu não manjo mas no caso ele que recebeu o Morpheus né ele está trocando ideia com o Morpheus aí ele fala ó é nós temos visitas e aponta para o Morpheus o Morpheus todo metaleiro anos 80 gótico você fala o marciano excelso lozorim eu saúdo com humildade que o senhor nos proteja das trevas e pelas trilhas se estendem entre as horas despertas proteja-nos em sonho das chamas de sua ira eu sou o último de minha raça fala ele abaixando e ajoelhando em reverência a Morpheus e o Morpheus fala um marciano pensei que o seu estirpo estivesse extinta milênios atrás estivesse destinta milênios atrás então ele é o último marciano e aí de boas aí Morpheus fala também ele tem uma aparência diferente para o marciano como se ele tivesse uma cara mais de deus de deus do terror e embora ele seja o perpétuo também para Marte ele tem uma perspectiva mitológica e uma aparência diversa dos humanos para um marciano e ele fala procura um rubi último dos marcianos em direção ao marciano era conhecido por sua era conhecido por sua gente como Dorian a pedra da união foi tomada de mim por um humano guardada como souvenir onde ela se encontra agora pergunta Morpheus aí o o outro cara lá que eu não lembro o nome agora o que aconteceu com os velhos troféus da liga da justiça John pergunta né aquelas coisas estão no depósito pensei em deixá-las em exibição em algum lugar mas me pareceu sentimentalismo demais onde pergunta Morpheus no armazém ao norte de Gotham numa cidadezinha chamada Maine Myhell Mywell eu posso lhe dar o endereço exato fala ele não há necessidades eu lhe agradeço último dos marcianos se desejar você pode sonhar com a cidade dos espelhos concupiscíveis eu lhes agradeço espero que descubra seu verdadeiro nome Scott Free boa noite então o Scott Free não sabe nem o nome dele né tá em transe em em conflito né eu espero e lhe agradeço espero que descubra seu verdadeiro nome Scott Free boa noite fala ele então uma coisa importante aqui né o Morpheus ele não consegue localizar o Rubi pela areia né na série ele localiza na hora na hora ele fala eu sei onde tá vou lá e vou pegar na HQ não na HQ ele precisa de indicação indicação do marciano indicação do Scott Free entre outras coisas e é claro que não tem como a HQ e a a série e audiovisual ficarem próximas porque é muito complicado fazer a adaptação de Sandman é muito personagem canônico é muito personagem dividido em vários direitos de produção e tals não tem como juntar a Liga da Justiça cara é todo o cânone da do multiverso da 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 na HQ e isso faz a série ter que fazer um monte de adaptações brutais mas a série tá boa fazendo boas adaptações mas eu quero ver como eles vão adaptar essa saga aqui se vai ter o Marciono ou não né porque a parte do Doctor Destino voltando pra buscar o Rubi foi adaptada mas a parte do Morpheus buscando o Rubi não foi ele saiu do inferno e foi direto pra onde o Rubi tava já só tem esse detalhe aí o Scott pergunta quem é esse cara pro Marciono e o Marciono responde um deus antigo um deus muito antigo vem Scott Free vamos atacar a cozinha tem um estoque secreto de biscoitos oreos do qual você está convidado a partilhar ele vai dar uns biscoitinhos pro Scott nessa noite perturbada aliás o Scott ele tá com roupão de eu só percebi agora ele tá com roupão de de pijama cara e o Marciono também tá com pijamão ele tava na casa dele eu acho quando ele tava na casa ele dormindo mesmo quando o Morpheus foi lá acordar o cara pra pra indicar onde tava o Rubi e tal agora que eu percebi já que ele é um membro atual da Liga né então pessoas temos mais 50 50 segundos de leitura tá e aqui tá novamente o Dr. Destino trocando ideia com a Rosemary no carro em direção ao Rubi eu vou ler isso na aula que vem mas a gente sabe o que vai acontecer porque aconteceu na série mas eu vou ver isso na aula que vem tá bom então a gente continua aqui finalizando esse episódio do do Rubi na próxima leitura e a série eu vou ver o quinto episódio também então eu vou saber o que vai acontecer já nos próximos capítulos vou dar um pouco de spoiler da série sobre a HQ aí acaba o capítulo então a série adaptou de fato dois capítulos em um episódio o capítulo do Dr. D e o capítulo do Morpheus no Inferno e aqui é separado os capítulos na série mas é isso aí até breve pessoas obrigado pela paciência eu vou usar e é isso aí pessoas do Youtube o Besse grato também ficar de plantão de dúvidas aqui né abrindo um tempinho grato aí espero que tenha sido construtivo esse debate sobre a HQ comparando com a série e as diferenças né que ambas tem mas tamo aí a gente volta semana que vem e valeu galera até mais